O que acontece? Taxa de desocupação no trimestre, encerrado em junho de 2024, recua um ponto porcentual frente ao trimestre encerrado em janeiro. Nós vamos ao Rio de Janeiro com o Daniel Henrique. Fala, Daniel. O Brasil tem a menor taxa de desemprego para um trimestre encerrado em junho desde 2014. A informação foi divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. A população sem um trabalho é de 7,5 milhões, 12,5% menor em comparação ao trimestre entre janeiro e março de 2024 e 12,8% a menos se comparado ao ano passado. O número de brasileiros empregados bateu o recorde desde o início da série histórica em 2012, com 101,8 milhões de pessoas ocupadas no trimestre até junho. O estudante Miguel Soares, de 23 anos, conseguiu um trabalho no mês passado. Ele conta sobre a preocupação com a situação financeira enquanto esteve desempregado. Nesse meio tempo que eu fiquei desempregado, eu senti bastante medo e preocupação por causa das contas e dos boletos. Independente da nossa situação financeira, eles sempre chegam. E foi um momento que eu fiquei bastante apreensivo, mas graças a Deus consegui um novo trabalho. Estou numa área nova, porque antes eu ficava no administrativo e hoje eu estou numa área de contabilidade. Mas é tudo só uma questão de adaptação e vai dar tudo certo. A coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios do IBGE, Adriana Berengui, aponta os principais setores em que houve expansão de trabalhadores. O crescimento do número de trabalhadores foi verificado em diversas atividades, sejam elas atividades onde o rendimento do trabalhador é maior, como também naquelas de menor rendimento. Tivemos expansão no comércio, nos serviços de tecnologia da informação e comunicação, a educação básica no setor público e também serviços prestados às famílias. Então, uma disseminação bastante importante das melhorias dos contingentes do mercado de trabalho. O número de empregados com carteira de trabalho no setor privado também bateu recorde na série histórica, com 38,3 milhões, assim como de empregados sem carteira no setor privado, que ficou em aproximadamente 13,8 milhões de trabalhadores. Por outro lado, 25,5 milhões de pessoas trabalham por conta própria, o que representa uma estabilidade nas comparações com o trimestre anterior e com o ano passado. Resultado da taxa de desemprego no Brasil, só queria colocar mais uma dentro, porque isso mexe com os humores do Banco Central e do mercado, de uma forma geral. Um número que tinha saído na primeira hora é a manutenção dos juros lá nos Estados Unidos, só para acrescentar um elemento a mais aí na conversa. O Brasil, assim como os Estados Unidos, o México, são países que têm, entre as suas peculiaridades, um dinamismo. E olha que no caso do Brasil, apesar de todos os entraves burocráticos, tributários, sempre que há alguma melhora no ambiente para investimento, para produção, para geração de emprego, a resposta é muito rápida. E infelizmente, Ronald, os movimentos do Banco Central, desde a penúltima reunião do Copom, hoje haverá mais uma, eles prometem que esse ambiente favorável vai desaparecer. Isso já está sendo sentido em alguns setores, exatamente naqueles que produzem mais empregos, que abrem mais vagas. E há a questão da reoneração da folha de pagamentos. Então, haverá dificuldades para que isso se torne, de fato, uma tendência, não vou dizer perene, mas duradoura. Infelizmente, há uma promessa de um cenário que não é tão positivo, tão bom quanto o de 23, início de 24, exatamente pela política de juros e pela possibilidade de reoneração da folha de pagamento. Mas é impressionante como a resposta é rápida, nas pequenas e médias empresas, principalmente, que são aquelas que abrem mais vagas para os trabalhadores. 4 e 35.